Ah, 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 ah É foda, bando Mais uma vez nóis vai de inovação Os menor halef, atualizadão Oita trazadão de fé E determinação E cada bote no pep É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tenho a proteção de Deus E não pega em mim Ignorei os amigos que se desamigam Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que tava comigo na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vigia o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde Fé, positividade corre pelas maré Deus na frente, eu permaneço de pé E as negatividade vai voltar de ré Mais uma vez nós vai de inovação Os menor ralé atualizadão Oito atrasadão de fé e determinação E cada último pé é uma sensação de vitória Nós não tinha nada e era vaidoso Ninguém mais olhava pro fundo do poço Fui aí que Deus abençoou de novo O azar de vários passamos do pelo Cristian Dior na minha pele Pisante de mil danais Cabelo sempre na régua Ainda mais vinda de bairro Grana pra ter na garagem até Ferrari Te lembrando que o valor tá no detalhe Minha família bem, nós segue intacto Meu verso e minha fé é o que te impactou Tenta contra nós, teu fim é trágico Quero mais perder ninguém, putrar ninguém Vivendo tudo que eu quero viver nessa vida louca Taca no cacho, pede pro cria, trocar tudo em roupa Menor pensando em mudar de vida sem entrar pra boca Nós é referência pra essas áreas tudo É sobre ser referência, né pai? É vindo aonde nós vem Fazer tudo que nós faz E o principal Não se corromper nem se deixar levar Cada vez mais alto, fala Mais uma vez, nós vai de inovação Aos Menor, Alep, atualizadão Oito atrasadão de fé E determinação E cada bote no pé É uma sensação de vitória E aí, irmã Kinsano Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma